Na hora de saber informações sobre o valor que já contribuiu para o INSS e quanto tempo falta para a aposentadoria, o trabalhador pode consultar tudo pela internet ou pelo telefone da Previdência. É importante também manter os dados sempre atualizados. Você sabe quanto tempo já contribuiu ou precisa contribuir para a sua aposentadoria? Não. Olha, eu não sei muito bem como procurar. Quanto você já contribuiu, também você não vai saber. Não, eu não contribuo, eu acho que não. Na correria do dia a dia, muita gente acaba nem se preocupando em conferir como anda a situação na Previdência Social. Informações importantes que, se não forem atualizadas, podem fazer falta na hora de pedir a aposentadoria. A chefe da Divisão de Cadastro de Contribuinte Individual da Previdência, Janaína Queiroz, explica que é importante o trabalhador manter os dados atualizados. Com o passar do tempo, às vezes você pode ter um caso infortuito, né? E aí pode acabar você perdendo a documentação. Então é sempre importante ela estar acompanhando e atualizando no caso de necessidade. As informações sobre a aposentadoria podem ser consultadas pela internet, na página da Previdência Social. Aqui pelo computador, o trabalhador tem informações sobre o tempo de serviço e também o quanto ele já contribuiu para a receita. Ele pode ainda fazer uma simulação para saber quanto tempo falta para se aposentar. Para ter acesso às informações, é preciso uma senha. Essa senha o trabalhador consegue em uma agência física da Previdência Social. Se ela não tiver a senha da Previdência Social, ela pode fazer o agendamento através do telefone nosso da 135 ou então através do próprio site, clicando em Agendamento, KINIS, Atualização, Cadastro, Barra Senha. Todo mundo tem que ter acesso aos seus direitos. Então você tem que saber como procurar o seu direito, como receber, como ter a garantia. Então é importante você ter as informações. Reforçando então, se você quiser tirar dúvidas sobre aposentadoria e outros assuntos ligados ao INSS, basta ligar para o número 135 ou acessar o site da Previdência. Tchau, tchau.